É natural que comece por uma referência muito particular à Sra. Doutora Lina Oboleza e ao Professor Roberto Carneiro. À Doutora Lina Oboleza por nos acolher aqui, na Fundação Xambalimão. Não pode haver local mais inspirador e mais prospectivo do que a Fundação Xambalimão. Sou Roberto Carneiro porque foi um entusiasta desta causa, é um entusiasta desta causa e é também um motivo de inspiração para todos os que se dedicam à mesma causa. Mas sobretudo eu queria cumprimentar-nos dois a excelência na minha geração. No momento em que alguém da nossa geração chega a Secretário-Geral das Nações Unidas, eu penso que é devido um cumprimento na Doutora Lina Oboleza e no Professor Roberto Carneiro a duas figuras altamente prestigiantes para uma geração que viveu o Portugal de antes e o Portugal de depois. O Portugal da ditadura e o Portugal da democracia. O Portugal da transição de uma sociedade fechada, de uma sociedade não europeia, de uma sociedade a braços com problemas de descolonização. Uma sociedade que procurava o desenvolvimento e depois uma sociedade que em simultâneo enfrentou desafios que nenhum outro antigo império europeu ocidental enfrentou em menos de 30 anos. Eles são símbolos dessa excelência e por isso é bom tê-los aqui a acolher-nos, no caso do Doutor Lina Oboleza, a inspirar-nos também no caso do Professor Roberto Carneiro. Um cumprimento à CEPI. A memória das pessoas é muito curta, mas eu lembro-me do começo desta associação. Lembro-me, até porque estive convidado em algumas atividades iniciais da associação. E era meia dúzia de carolas. Havia uns futurologos, uns prospectivos, alguns dos quais já nos deixaram, no caso de Diogo Vasconcelos, outros felizmente continuam connosco, que falavam no digital e diziam o futuro é o digital. E quanto mais tarde nós arrancarmos, pior será. Estávamos no final do século XX. E as reuniões decorriam sempre com 20, 30 pessoas. Quando se conseguia chegar às 50 era um feito notável. e olhava-se para esses visionários, assim com um ar um pouco desconfiado, como quem diz, mas eles vêm falar a uma sociedade que está, ao mesmo tempo, a descolonizar, democratizar, integrar-se na Europa e mudar várias vezes o regime económico, vêm falar de um futuro que chegará daqui por 20, 30, 40 anos. E quando se dizia, não, vejam bem o que nos espera em 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, era um pouco como em 97, quando eu era líder partidário, e se dizia, mas atenção que as PPP vão custar e que as CUT vão custar isso em 2013. Mas 2013 é uma eternidade. Nós, até chegarmos até 2013, o melhor é não pensarmos nisso. E, portanto, quando olhamos para 16 anos, são 16 anos, estamos a falar de ontem, e olhamos para o que o país mudou no digital em 16 anos, é uma revolução. Eu tenho chamado a isso uma revolução silenciosa. Sistematicamente. Porque são parangonas e parangonas, jornais, de rádio e de televisão, a falar da conjuntura, do dia-a-dia, do acontecimento, da hora, do minuto. E há uma revolução silenciosa, como a revolução digital, que está a ocorrer na sociedade portuguesa. Este ano fala-se muito, fala-se sempre que a CEP e os entusiastas dela falam, ela está a acontecer, e há milhões de portugueses que participam na revolução, não têm a noção de que participam na revolução. Há qualquer coisa de errado nisso. Porque, normalmente, uma revolução é para ser anotada. É para ser eficaz, mas é para ser anotada. Eu cumprimento este ano especialmente a CEP. Primeiro, pelo selo com fio, é muito importante. Um dos problemas na sociedade portuguesa hoje é, chama-se confiança. Que não é só na sociedade portuguesa, é nas sociedades europeias em geral, senão mesmo nas sociedades contemporâneas em geral. Ninguém confia em ninguém. Há uma desconfiança crónica em pessoas e instituições. E, por isso, o selo com fio é muito importante quando se trata de uma causa em expansão. A segunda é o acordo com a China. Como aqui disse, e muito bem, Sr. Presidente da CEP, não sejamos ingénuos. A China está a fazer uma grande opção estratégica em Portugal. E Portugal está a fazer uma grande opção estratégica na China. Não é por gostarem do digital português. Não é por nós gostarmos do digital chinês. É porque a China não encontra nenhuma outra sociedade europeia onde possa entrar, como entrou e vai entrar, na sociedade portuguesa. Onde possa entrar na energia, onde possa entrar nas finanças, onde possa entrar em setores altamente protegidos, em que a Europa vai tentar, sobretudo as grandes economias europeias, proteger até ao fim as suas áreas de intervenção. E, portanto, só admira como é que a China demorou tanto tempo a perceber qual era a vantagem comparativa da posição geoestratégica de Portugal, que não fica na Europa, projeta-se noutros continentes, plataforma que somos entre continentes, culturas e civilizações, mas também só admira como é que Portugal demorou tanto tempo a perceber a oportunidade chinesa. É evidente que não há almoços grátis e que estas escolhas estratégicas têm contrapartidas a prazo. E é evidente também que o prazo é, quando se trata de uma feição oriental, um prazo laboriosamente construído, com paciência, sabendo esperar o momento adequado para dar aquelas, para tomar aquelas iniciativas consideradas mais adequadas. Agora, sem dúvida, que é muito oportuna a iniciativa desta Associação, porque coincide com uma escolha estratégica fundamental para o momento que vivemos em Portugal, no nosso relacionamento com a China e na China no seu relacionamento com Portugal. Bom, dito isto, estamos a viver uma revolução silenciosa, feita de disrupção e feita de uma transformação que é uma inovação incremental, em que há pequenos passos que não parecem rupturas, mas são verdadeiramente rupturas. E a ruptura se faz do somatório dos pequenos passos. Quais são as questões que sumariamente se levantam a propósito desta revolução silenciosa e que já foram tratadas pelos oradores anteriores? A primeira é saber aproveitar a ocasião. Este ano é um ano de ouro e os próximos anos são anos de ouro. o ter em Portugal a Web Summit é uma oportunidade única. Ao receber na Vespa do 5 de Outubro simbolicamente 66 startups portuguesas com as quais falei e das quais ouvi os projetos na presença de organizações do Web Summit e ao verificar o número de iniciativas em torno do digital que se acumulam este ano, só há que louvar a CEPI por ter sido precursora, pioneira, mas só há que aproveitar esta onda. Porque é uma onda altamente virtuosa. E o primeiro problema é converter a onda numa realidade estrutural. Converter a onda numa realidade estrutural na economia e na sociedade portuguesa. não deixar passar a onda tirando dela aproveita 30%, tirando dela aproveita 100%. E é essa a primeira questão e o primeiro grande desafio do ano que estamos a viver. O segundo desafio tem a ver com esse é o desafio de consciência social da revolução em curso. Dizia o Sr. Presidente da CEPI que o problema é dos gestores, dos empresários, das empresas. Eu acho que é dos portugueses. Tenho, aliás, alguma dificuldade em compatibilizar os 70% dos consumidores com os 30% das empresas. Há ali uma visão altamente otimista e lisonjeira dos consumidores. É evidente que se perguntarmos às pessoas se usa o digital usam em patamares mínimos e daí os 70%. Mas dos 70% usarão em patamares efetivos 50% numa sociedade recentemente envelhecida como a nossa. Porque senão era absurdo porque, apesar de tudo, os empresários e os gestores são portugueses. Era muito absurdo que os portugueses em geral estivessem digitalizados e que os empresários por um estranho fenómeno não estivessem digitalizados. Era preciso que os empresários fossem o que há de mais atrasado, de menos evoluído, de menos prospectivo na sociedade portuguesa. Se assim fosse, não eram, provavelmente, muitos deles empresários com sucesso. Logo, há aqui um problema de consciência social alargada. Tem de chegar a esta revolução silenciosa ao maior número de portugueses. Nos mais jovens é fácil. Nos de média idade é relativamente fácil. O problema é não deixar criar uma divisão entre dois Portugais. O Portugal envelhecido, 30%, e o Portugal não envelhecido. com duas linguagens, com dois discursos, com duas formas de comunicação, com dois ritmos de vida, com duas visões acerca do digital. e daí decorre o terceiro desafio que é conseguir que as empresas portuguesas, nomeadamente pequenas, médias empresas e micro, e para mim essa foi a surpresa do estudo, porque as microempresas que não as clássicas, as atuais, são de jovens, mas provavelmente as micro, de que se fala ali, sejam micro clássicas, que elas cheguem ao digital e cheguem rapidamente. 2025 é tarde. Devia ser 2020. Cheguem rapidamente. Há que utilizar os próximos três, quatro anos para, com base nesta onda, fazê-la chegar à sociedade portuguesa como um todo e ao tecido empresarial como um todo. Depois, há outro desafio, que é fazer chegar a mentalidade do digital a toda a economia portuguesa. Este é um desafio mais complicado. Este ano estamos a ter um ano que é um ano de ouro no turismo e no digital. É preciso que seja um ano de ouro em toda a economia portuguesa. Se não este, os próximos. O que tem o digital de inovação? O que tem o digital de perspectiva? O que tem o digital de novas iniciativas? O que tem o digital de empresas que surgem, que são reformuladas, que acabam umas por distinguir, mas dar origem a outras e carregar para uma experiência única da transformação do tecido empresarial? Tem de chegar à economia portuguesa. O crescimento que está a haver no digital e no turismo tem de chegar a outros setores da economia portuguesa. Este é um desafio fundamental. Dito de outra forma, temos de crescer economicamente em Portugal. Porque se não crescermos, o digital também sofre. Eu tenho para mim que uma das razões porque o digital, apesar de ter tido este crescimento extraordinário em 16 anos, não foi mais longe, foi por causa da crise que vivemos nos últimos 50. não for à crise, tínhamos ido mais longe. E, portanto, não podemos continuar em clima de crise. A saída da crise não pode ser o prolongamento da crise. Sabemos que a saída da crise é difícil, é complexa, é simétrica. Não é igual para todos. Mas temos de abreviar e de fomentar os fatores de crescimento. O investimento no digital é importante, mas o investimento em geral é igualmente importante. Criar condições para o investimento e a confiança é uma condição básica para o investimento e para o crescimento é um desafio maior na sociedade portuguesa. É um desafio tão importante quanto o desafio do rigor orçamental e quanto o desafio da justiça social. Há que encontrar uma conjugação virtuosa entre os três. É preciso o rigor orçamental para que se não perca a noção exata do que é o exemplo que o Estado deve dar em sentido amplo na sua gestão aos portugueses. É fundamental a justiça social para que não haja de repente dois países que deslaçam com condições sociais completamente contraditórias. mas é fundamental que haja confiança que permita investimento e que permita crescimento. Mas para além destes desafios imediatos como aqui já foi apontado pelos oradores anteriores é preciso continuar e apostar cada vez mais na educação e na ciência. Sem elas não há inovação. Eu tenho para mim que ao contrário do que se diz nós demos passos muito significativos no sistema educativo e no sistema científico nos últimos 40 anos e 30 anos e 20 anos foi mesmo um fenómeno extraordinário como é que apesar de períodos de crise houve não só centros de excelência que se desenvolveram como houve genericamente um esforço feito com poucos recursos para que o sistema educativo e o sistema científico não descolassem daquilo que é o panorama noutros países europeus. ficaram aquém do que se esperava em alguns aspectos de muitas expectativas ou de certas metas mas olha-se para os PISAS e vê-se os números das avaliações internacionais e é formidável como é que em período de crise nós temos dado passos positivos no sistema educativo e no sistema científico. Mas é preciso muito mais. É preciso muito mais para o digital é preciso muito mais para a economia e para a sociedade portuguesa. E por aqui chegamos a dois problemas que são os últimos os três problemas são os últimos e complicados. O primeiro dele falou e muito bem a doutora Lina Bolesa que é o seguinte eu sou professor de direito ela é uma grande jurista embora agora não praticante mas porque se dedica a outras atividades bem mais importantes do que propriamente o direito mas tenho de reconhecer que o direito como a política estão a ir tarde a reboque das transformações científicas tecnológicas económicas financeiras e sociais. Está a ser preocupante o desfazamento. Não é apenas haver de facto um conjunto de realidades que o direito depois vai regular quando consegue regular tarde mais com o facto consumado. É haver realidades que não consegue disciplinar já não é disciplinar tarde é não consegue disciplinar é haver instituições políticas que funcionam no esquema clássico de reuniões semanais ou quinzenais ou mensais quando as bolsas mudam todos os minutos quando há todos os dias transformações científicas e tecnológicas e o direito e a política têm de dar resposta a essas mudanças as instituições não estão preparadas para isso. não estão as internacionais não estão as nacionais os parlamentos não têm uma forma de funcionamento correspondente a isso apesar das reformas contínuas como não têm os governos como não têm a administração pública é tudo muito lento e esse é um desafio que é universal não é um desafio português é um desafio universal de quando em vez colocam-se problemas imaginem o cenário que é apenas um cenário genérico que é o de haver novas tecnologias novas formas de aumentatividade ser necessário discipliná-las e colocar-se o problema de saber se essa disciplina respeita ou não princípios das constituições nacionais respeita o princípio da igualdade respeita o princípio da proteção da confiança como é que tratam os direitos de uns e de outros e há tantas ao decisor político de última instância pode não restar se não recorrer ao tribunal constitucional para que não haja dez decisões diferentes de dez tribunais diferentes sobre a mesma matéria entrando em colisão que ao menos seja definido um 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 veredito jurisdicional que seja tomada uma posição em tribunal que permita evitar as contradições na aplicação do direito este é um problema outro problema também falou dele a doutora Orinobles é o problema dos valores estão ligados porque em princípio quando a política através do direito disciplina novas realidades deve fazê-lo à luz de valores há várias pautas de valores mas deve fazer à luz de valores não há soluções asséticas e onodoras não há soluções tecnocratas é uma ilusão em última análise tudo tem a ver com conflitos de interesses conflitos de direitos conflitos na proteção de bens jurídicos isso implica valores como é que se acomodam os vários valores como é que um se sacrifica em função de outro quais os que devem prevalecer e em que circunstâncias e esse debate é um debate que não está a acompanhar o ritmo incessante das transformações científicas tecnológicas económicas financeiras e sociais digamos que os valores ficam para o fim e mesmo assim muitas vezes a política prefere não invocar os valores e a terça considerações aparentemente meramente técnicas e científicas para disciplinar tardiamente aquilo que já é facto de consumar finalmente a última questão e que parece que essa sim é pacífica nós precisamos na sociedade portuguesa de consensos alargados o digital é a prova disso eu só escolho este exemplo porque é um bom exemplo há outros e sobretudo não divide ninguém porque se eu fosse falar na educação espantosamente já divide é surpreendente mas divide se for falar na saúde surpreendentemente divide se for falar na segurança social surpreendentemente divide e se for falar noutras matérias económicas ou financeiras a divisão é maior mas nós precisamos de consenso na sociedade portuguesa somos um país enorme em território espiritual mas somos um país pequeno em território físico e portanto com um país que somos em território físico não há como entender que sistemáticamente se coloca acima daquilo que nos une e que é mais importante aquilo que nos divide e muitas vezes é explorado e co-ocasional eu sei que a riqueza da democracia se faz do pluralismo da liberdade do confronto de ideias e é bom haver como acontece hoje em Portugal dois caminhos diferentes para a governação do país é melhor do que não haver nenhum ou haver a grande confusão sobre quais os caminhos que existem levando à ingovernabilidade como infelizmente acontece noutros países e alguns deles não muito distantes de nós é preferível haver dois caminhos e se é possível escolher entre um e outro e seremos fortes para haver uma alternativa possível para os portugueses agora em tudo aquilo que pode ser comum porque é que não há de haver consenso o digital é um desses domínios e foi bom que o Web Summit tivesse vindo para Portugal sob os auspícios do governo anterior e que mereça o apoio deste governo porque há uma continuidade de Estado e é bom que não dependa e não depende de orientações governamentais ou políticas esta aposta no digital não esteja a depender na administração pública que não esteja a depender em todas as ações viradas para as empresas e para a sociedade é bom temos de nos habituar a essa cultura de compromisso e de consenso países mais ricos economias mais ricas que se podiam dar ao luxo de não fomentar o consenso são exemplos de consenso na sua vida cotidiana eu penso que esse é um dos apelos que podem de alguma maneira decorrer desta vossa iniciativa aqui vir um conjunto de pessoas notável como tivemos a ocasião de ver com as mais variadas orientações com as mais variadas posições na vida com as mais diversas experiências e conjugando esforços para uma causa que temos de vencer que estamos a vencer Portugal está a vencer no digital temos de continuar a vencer no digital e temos de colocar isso na ordem do dia é preciso que um dia um dia talvez no dia do M-Summit pelo menos mas podia ser agora desta desta digital summit portuguesa que um dia as televisões abrissem com o sucesso do digital em Portugal e que se dissesse espantoso vejam bem como em 16 anos nós mudámos a face do país espantoso não tem a noção disso vocês nossos destinatários mas isso significou vantagens enormes para a economia do país para a saúde do país para a educação no país para todo o clima social e como aquilo que era uma ideia de meia dúzia de entusiastas se converteu numa revolução que deixará de ser silenciosa quando todos passarem a saber que ela existe estão a perceber porque é que eu sou um otimista eu sou otimista porque acredito naquilo que tem sido feito em Portugal olho com perspectiva como muitos nós olhamos para o que foi feito de positivo que é muito superior àquilo que correu mal olho para o futuro e penso que temos todas as condições para que corra ainda melhor isto é numa palavra eu acredito em Portugal aplausos aplausos tchau